E a pergunta que eu te faço é, e se seus dados fossem violados hoje mesmo? Bom, as consequências são essas aqui. Fraude de empréstimo, usando, por exemplo, a sua identidade, que ele conseguiu coletar nesse roubo de dados, para solicitar empréstimos em seu nome. Ou fraude financeira, roubando dinheiro da sua conta ou estourando o limite do seu cartão de crédito, caso ele obtenha, seja as credenciais bancárias ou então dados da sua identidade, informações únicas sobre você. Identidade, CPF, passaporte, CNH. Vai depender de onde você armazena isso. É com segurança? Não, se não for. Se for na nuvem, se estiver armazenado em um servidor com segurança má implementada, através desses dados ele pode sim criar uma conta em seu nome. Não nos bancos tradicionais, mas em bancos menores, ele pode sim criar uma conta. Ou mesmo, ele pode bolar o sistema de segurança dos bancos tradicionais. Só que aí exige ataques mais sofisticados. Mas é possível. Se um atacante estiver determinado a roubar muito dinheiro, ele vai se esforçar para tal. Fraude médica. Usando, por exemplo, o seu seguro de saúde. Informações sobre o seu plano de saúde. Informações sobre você, para poder ter acesso ao seu plano de saúde. Ou adquirir um plano de saúde em seu nome, com tantos dados pessoais, com a sua identidade, por exemplo. E aí os principais, talvez ele não consiga, os maiores, mas os menorzinhos ali, ele consegue. E aí, ele pode usar este seguro de saúde em seu nome. Para receber cuidados de saúde em seu nome. E chegar aí a uma fatura gorda de um procedimento que não foi coberto pelo plano de saúde, para que você pague para ele. Fraude fiscal. Aqui no caso, ele pode usar a sua identidade para reivindicar restituição de imposto. Reembolso de imposto. Só que de forma fraudulenta, obviamente. Por quê? Porque ele obteve dados muito, muito importantes. Únicos sobre você. E hoje em dia, tudo é online. Você não vai mais no local, na Receita Federal. Resolveu os problemas. Tudo é resolvido online. Então você envia os seus documentos online. O online comprova que você é você, mandando documentos. Só que, uma vez que ele está de posse dessas informações, ele consegue convencer que é você, em seu lugar. Para receber, então, a restituição em seu nome. Ou ele pode controlar contas e perfis, usando informações de login que ele roubou. As credenciais lá, que ele conseguiu roubar, através daqueles ataques que você viu anteriormente. Através dessas explorações aqui, através de engenharia social, phishing, invasão de rede, roubo de credenciais, através de bancos de dados, com segurança má implementada, ou aplicativos, malwares, passamentos internos. Enfim, tudo isso. Por exemplo, através desses ataques. E aí, ele pode controlar, seja a sua conta de e-mail, seja para coletar todo o histórico de e-mail seu, ou controlar o seu e-mail. E aplicar golpes nas pessoas por e-mail, ou então, controlar a sua conta na rede social. Só pesquisar no YouTube. Fui hackeado. Você vai ver um monte de relato de gente que teve lá a sua conta no Instagram. Roubada. Controlada, né? E o atacante começou a publicar lá o conteúdo, levando os seguidores a serem vítimas. Aplicando golpe lá nos seguidores do indivíduo, que tem esse perfil. Fala, galera. O Will Deitili aqui. Estou gravando esse vídeo para explicar o que aconteceu nos últimos dias aí, que a minha conta do Instagram foi hackeada. E, através dela, aplicaram um golpe, o que estava sendo utilizado, o Pix. Ah, Anderson. Eu quase não tenho seguidores. Se você tem seis seguidores, são seis vítimas em potencial. Se você tem mil seguidores, são mil vítimas em potencial. E, pelo menos, umas dez pode cair. E são dez pessoas que vão ficar na tua cola depois. E que não querem nem saber, porque uma vez que elas perderam dinheiro, elas vão procurar alguém para culpar. E esse alguém vai ser quem? Criminoso, elas não vão conseguir nada. É, pode ser você, hein? Você vai ser o alvo delas. Ou então, ele pode, através desses dados, te chantagear, ameaçar você a expor esses dados privados seus, na internet, por dinheiro. Então, ele pode ir lá, pedir uma grana, e se você não pagar, ó, se você não me pagar, eu vou expor tudo isso aqui. E aí, você fica naquela encruzilhada, né? Ah, não. É só ir lá e fazer um boletim de ocorrência. É, mas uma vez que os dados foram coletados, já era. Por isso que o objetivo aqui, com o CyberDef, é você se precaver do ataque. É você se proteger, impedir que ele aconteça. Porque uma vez que acontece, há pouco a se fazer. Veja o tanto de problemas que você terá, a dor de cabeça que você vai ter, depois que acontece o ataque. Veja o tanto de recurso que você terá que dispor, para mudar todos os dados que você tem. Porque uma vez que esses dados estão nas mãos do criminoso, a única coisa que você poderá fazer é trocar tudo. Trocar todas as contas. Responder lá por crime. Responder por uma compra que você não fez. As consequências finais. É isso. Não estou dizendo que isso sempre vai acontecer. Mas isso pode acontecer. Desde você ter uma dozinha de cabeça para trocar o seu e-mail, a responder judicialmente, porque acusaram você de aplicar golpe nelas. Só que não foi você. Sua conta foi roubada. O acesso à sua conta está sendo controlado por um criminoso. E aí é difícil até de você provar, né? Porque se ele tem dados sobre você, por exemplo, ele pode se fingir, fingir se passar por você, fingir que estava com o seu aparelho, por exemplo, através de técnicas sofisticadas de spoofing. Enfim, as consequências últimas são essas. Fraude de empréstimo, fraude financeira, fraude médica, fraude fiscal, controle de contas e perfis, chantagem e ameaça. E aí é